Analisar-se o jogo, a gente viu um atlético que deu poucos espaços, uma postura diferente que agradou mais o torcedor e voltar a vencer a importância disso tudo na noite de hoje. Necessitamos um partido assim, jogar desta maneira, recuperar a intensidade, e nada, estamos tranquilos, temos que descansar agora e pensar em Copa Libertadores. Doutor, como foi a conversa agora no vestiário após a partida, os jogadores, você chegou a falar com eles sobre esse tipo de postura, que é o que o atlético quer, o que o torcedor gosta, tanto que o segundo gol saiu no momento que o torcedor estava apoiando muito o time, né? Sim, nós temos essa intensidade, o que acontece é que, bueno, sempre há muitas situações que, às vezes, o estado físico ou a quantidade de jogos fazem que você baixe a intensidade. Mas hoje, em um momento de segundo tempo, baixamos a intensidade, e o jogador número 12, que é a torcida, nos levantou, nos levantou, assim que todos juntos vamos a seguir por este caminho. Hoje foi muito importante a torcida, porque com seu alimento o equipe retomou força e fomos a buscar o segundo gol, assim que isso foi muito bom, a boa química que há entre os jogadores e a torcida, que tem que continuar, tem que continuar porque nós queremos ser protagonistas e buscar ganhar todos os títulos. Turco, boa noite. Os 11 que começaram hoje, para muitos torcedores, inclusive, para a imprensa, é o time mais forte que o Atlético tem no momento. A escolha dos 11 hoje foi muito em função do jogo, do que você tem à disposição, é para você também o time ideal, o time que começou o jogo hoje? Ah, isto é muito dinâmico, porque agora o próximo jogo não está a Keno, então, Keno recién, em Bragantino estuvo para jogar 60 minutos, agora não vai estar fora porque se machucou a perna, então, eu tenho claro qual é o time que tem que jogar, mas, às vezes, há lesões, há suspensões e não se pode, então, também há cansancio físico, então, um tem que estar fazendo uma mudança de jogadores. Agora, nos quedamos no lado esquerdo sem Vargas e sem Keno, outra vez, então, tem que ver como podemos buscar a forma para que o equipe não perdi a intensidade e profundidade. Então, isso é o que temos que fazer, não esperávamos ter os dois jogadores fora, né? Então, em isso temos que buscar uma solução.